Ex-Presidente da República, José Ramos Orta, atua assunto, né? Banjira participa e a comemoração do mundo mundial fetor rural, Badala Sanolura Senen e Aman Leona Dili. Laureado Nobel da Paz Atetem, Orçamento Geral do Estado precisa executar o DIAC onde bela atinze o objetivo nebe cada ministério, e a turnê bela reduz malnutrição e arrelaram. Ex-Presidente da República, Nemos, congratula o Orfiz, nebe e a iniciativa RACIC Serviço Ramos com o Fato Rural CIRAM, onde haque a ICAM, atubela ajuda a reduz malnutrição e arrelaram. A ajuda internacional, tudo. A parraia se demonstra a RACIC, com todo o mundo. Redule e de morrer tem que cuidar. E o Orçamento Geral do Estado tem que executar 100% do DIAM. A bela gasta nem de 8 metros ainda a vir. A rica bela, logo a junho, o objetivo de ver, é o Ministério da Agricultura e o Ministério do Brasil, o que lhe define, né? Para o ensaio, ainda saibam-se pobreza extrema, ainda saibam-se insul, nutrição. Parabéns para o Orfiz, para a minha iniciativa, e para o Governo, para o Ministério, minha prioridade nessa coronada. Se a tabela aumenta a caixa, produção e cã, e a timor leste toma, nem a ajuda e tenha nível de nutrição. Entre tanto, o Orçamento Geral do Estado batina em Riunrua, RONOLU, com montante bilhão IDA, pontu-RAT, nebe retan-ona aprovação do seu Parlamento Nacional o voto a favor RATNOLU RACICTOLU, contra RONOLU RACICTOLU, no abstenção IDA. Além de net, o Orçamento Geral do Estado batina em Riunrua, RONOLU RACICTOLU, nebe aprova o ONU e a Conselho Ministro, com montante bilhão IDA, pontu-RACICTOLU, no Governo entrega o ONU para o Parlamento Nacional e a LORONSANOLU RACICTOLU, Jacinta Gonçalves, Fardis Suarez, GMM.